A audiência de custódia do médico Vanderberg Montenegro de Vasconcelos Pitaluga não pôde ser acompanhada pela imprensa. Ele foi preso na manhã de segunda-feira, suspeito de importunar sexualmente uma mulher que era atendida por ele no cais do bairro Goiá. O juiz determinou que o médico vai ficar em liberdade até o julgamento. Para sair aqui do fórum criminal, ele teve que pagar uma fiança de quase 6 mil reais. Para permanecer em liberdade, não pode cometer nenhum outro tipo de crime e nem se ausentar da cidade por mais de 15 dias. Além disso, vai ter que comparecer a todas as audiências. Vanderberg é infectologista e tem 64 anos. De acordo com a denúncia, a paciente foi até o cais porque estava com dor de garganta, mas durante a consulta teve as partes íntimas tocadas pelo médico. Segundo a vítima, como ela reclamava de uma dor de garganta, Em um determinado momento da consulta, ele se posicionou atrás dela, fez com que ela se apoiasse em uma mesa e com uma das mãos na cintura dela, ele se colocou logo atrás dela. Ou seja, o quadril dele tocou a vítima na região glútea, nos glúteos da vítima, e ela percebeu que ele estava se esfregando, esfregando o órgão genital no corpo dela, embora não tivesse tirado as roupas. A mulher saiu da sala de consulta e pediu para ser atendida por outro médico, mas não conseguiu. Ela ouviu burburinhos entre os funcionários, na medida em que ela contou o que tinha acontecido, alguns funcionários dizendo que ele tinha essas práticas mesmo com outras pacientes. Mas enfim, essas pessoas provavelmente agora serão identificadas, esses funcionários, é bom destacar que durante a manhã de ontem, essas pessoas se recusaram a comparecer à delegacia por medo de perderem seus empregos, mas de qualquer forma, como nós procuramos a verdade real dos fatos, essas pessoas terão sim que prestar esclarecimentos, e essas providências serão tomadas ao longo dos dias que nós temos para concluir as investigações, e eu tenho certeza que a conclusão ocorrerá ao final dos 10 dias. A Secretaria Municipal de Saúde disse em nota que já afastou o médico de suas atividades.